1, 2, 3, e a banda? Ae, beleza pura? Então agora eu quero cantar pra vocês uma vaneira bem gostosa aqui do sul Nossa vaneira É mais ou menos assim lá, Primo, velho É na vaneira que eu vou pra sala que eu sapatei o mundo da madrugada Sou da fronteira nasce canteiro Sou bom no laço sou pantaneiro Essa vaneira tem o jeitão dessa terra tem a ginga da morena da manhã de primavera Essa vaneira tem o jeitão dessa terra tem a ginga da morena da manhã de primavera Eu sou o canto da siriema dos dias quentes lá no cerrado Eu sou a noite da lua cheia Eu sou o estouro de uma boiada Essa vaneira tem o jeitão dessa terra tem a ginga da morena da manhã de primavera Essa vaneira tem o jeitão dessa terra tem a ginga da morena da manhã de primavera Eu sou o pedro do boi brasileiro Eu sou o pedro do boi brasileiro Essa vaneira tem o jeitão dessa terra tem a ginga da morena da manhã de primavera Essa vaneira tem o jeitão dessa terra tem a ginga da morena da manhã de primavera Simão! Simão! Feito! O primo já ia se pôr! Vai te casar! O finalzinho tem que sair todo mundo na bandeira Todo mundo na bandeira É! É a finaleira, mãe? Dá um oi, hein? Não, primo! A finaleira tem que sair todo mundo Pô, a prima fugiu da raia aí, ó Fugiu da raia! Não sei o que lá! Agora fizemos a de violão Violão! Qual é que a gente podia fazer de violão? Nem gravando nada, bovada! Vai! Tchau!